Estou aqui com o subtenente da Polícia Militar, subtenente Anderson, que vai falar sobre prisões e apreensões na tarde desta quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde. Isso foi por volta de 13 horas. A nossa sala de operações recebeu uma denúncia, onde um estabelecimento comercial localizado ali no bairro Cardoso e Melo, havia sido alvo de um assalto. Segundo a vítima lá, o proprietário, duas pessoas teriam ido ao local e cada um portando uma arma de fogo. E subtraíram lá duas caixas de cerveja, duas embalagens contendo cerveja, alguns maços de cigarro, a pouco mais de cerca de 200 reais, outras mercadorias mais. A gente deu início aí ao rastreamento, com algumas guarnições que se encontraram no serviço no momento, e cerca de duas horas após, as guarnições lograram o êxito em localizar duas pessoas que se encontravam lá no alto do Bom Pastor, e onde, segundo informações, poderiam ser os autores desse assalto. Contudo, procedendo aí o nosso trabalho, a gente verificou que um desses dois abordados era irmão de um que havia assaltado. Eles estavam de posse de drogas, essas drogas denominadas aí crack, esse material foi apreendido. Os dois, essas duas pessoas com 19 anos cada, foram presos e confessaram que um dos dois que assaltaram no comércio era irmão. Contudo, no momento não se fazia presente. Nós continuamos aí os trabalhos e agora, cerca de meia hora atrás, a gente conseguiu localizar, trata-se de dois adolescentes, 16 anos cada. Eles se encontravam também pelo bairro Bom Pastor, no interior de uma residência. A gente esteve pelo local assim que o localizamos. Eles confessaram que realmente estiveram mais cedo, praticando aí esse delito. Nos foram entregues duas armas, sendo um simulacro de uma pistola e um revólver calibre .22. E todo o material furtado lá no estabelecimento. Esse material foi trazido aqui para a delegacia, juntamente com os dois adolescentes, infratores, que confessaram realmente ter praticado aí esse delito. E infrisa-se que esses outros dois que foram presos anteriormente, se deu exatamente em virtude dessa nossa busca, desse rastreamento. E onde a gente acabou também conseguindo êxito aí na prisão. Essas duas pessoas que estavam portando droga. E todos se encontram aqui presentes na delegacia, com todo o material recuperado, as armas utilizadas no crime. E sendo repassado aqui para a polícia judiciária, para as demais providências. Muito obrigado e parabéns pela polícia militar. Ok. Obrigada. Obrigada. Obrigado.